Que bom demais! E ainda continua o show de corró! Seguimos, seguimos, seguimos! Compartimos mais alegria e sabor! E sabor, homens! De cara ao show do way, uma pessoa perdраca e debutante ficando nessa anyway, e aqui vai esse moleque! todo é humano! Cheal, Cheal, Cheal Cheal, Cheal Cheal, Cheal Cheal plötzlich Cheal 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 surge E E eu quero ver você dançar os homens. Ah, ah, son! Vai morrer, tem que irse morrer, O louco, o saco de boi, Se cheloura o morrer, Não tem nada de segurar, O pé te ensinando um bom, Sinto na mente de ser, Vem aqui vai ser mulher, É gostoso para você dançar. Chaca na boca, Chaca chaca, antiga na boca, Chaca 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 na boca, Pull- osoby, will- partiaczós. Chaca 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 na boca, ẩnĩa e gostosa. Ay, oh-ho... Ah, oh-ho-hú, yeah! Tá aqui chorando, E essa o bom-o, E isso é Como o bai a Yadita Na nesta casa tem gotela Viga em mim Viga em mim Viga em mim Nesta casa tem gotela Viga em mim Viga em mim Viga em mim Na na praça de humor Tem alguém que eu adoro Ela é minha visão Pra aumentar o meu destino Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que ela reza Ela perde a minha cabeça O amor realmente pareceu Mas por aqui O meu peito Ela pesa o meu pé Sobocou meu coração Nesta casa tem gotela Viga em mim Viga em mim Viga em mim Nesta casa tem gotela Viga em mim 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 E isso é Pichões de Cláudio Sobornira é muito melhor, morrinho é a noite espera, morrinho é levantado, e pra cá se você perde todo mundo vai alzá, não entrar nesse espaço já, e proibido o gusse lá, é proibido o gusse lá, é proibido o gusse lá. É proibido a cusilha É proibido a cusilha Cusilha, cusilha São por o meu conto se utiliza É pra você coração São por o meu gostão É pra você meu amor É tudo o mundo cuida E na entrada chega Na entrada está em seca É proibido a cusilha É proibido a cusilha Cusilha, 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 cusilha E é seu cojo A bailar, a bailar, señores É essa alegria E eu quero ver o seu dançamento Cusilha, cusilha Cusilha, cusilha Eu fiz tudo pra você, gosta de mim Ai, meu velho, não passa assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Haga aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Mas no meu bem, não posso se comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém E a reinaria, a bênção a você Se me ajudasse, nosso Senhor E não pensaria, nosso amor Se me ajudasse, nosso Senhor E não pensaria, nosso amor E que não me não se dança E se a busca das lembranças Haga aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não posso se comigo não Você tem, você tem que me dar um corno aí E aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não posso se comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém E a reinaria, a bênção a você Se me ajudasse, nosso Senhor E não pensaria no seu amor Se me ajudasse, nosso Senhor E não pensaria no teu amor Se me ajudasse, meu bem, não posso se comigo não Do cheiro de lo que é, que bonito mais Vai sumindo, ai, 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 ai Vamos misturando o papai Pra ver o fim de que não se quitar Vamos misturando as emoções Brincar a mar, a mar, a mar, a mar Porque dentro é o poder de noção Que pode mexer mais Do cheiro de lo que é, que bonito mais Vem cá meu bem com o raio, ai, ai, ai Eu te lento, ai, 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 ai Então me faz, ui, 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 vem mais Vem cá meu bem com o raio, ai, ai, ai Vem cá meu bem com o raio, ai, ai Vem cá meu bem com o raio, ai, ai, ai Vem cá meu bem com o raio, ai, 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 ai Vem me fazer chover no raio, ai, ai, ai Do cheiro de lo que é, que bonito mais Vem cá meu bem com o raio, ai, 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 ai Braver o fim de tudo que quitar Cantamos misturando as emoções Vem cá, meu bico 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 Vem comigo, 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 Seu bonito manuquinho se dança com você O dozinho desse próximo Seu bonito manuquinho se dança com você Vem, vem, vem na estampona Brim, 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 da viola Achei na poma da mão E deixe quebra a rebola Vem, vem, vem na estampona Brim, 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 da viola Achei na poma da mão E deixe quebra a paixão Bem, vem, vem tá plays E deixe quebra a condenção Brim, 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 do vimos Brim, 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 brim Brim, 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 brim! Debe o abraço que ele bebo sem você Vida vida mente quando você encontrar Me abrambre que ele ve você Vida vida mente quando vocêitty Que ele se amou E esse carinho A un sabor de Missouri Que ele se amou E esse carinho A un sabor deございます E isso é agrupção, todos vão para vocês. E isso é agrupção, todos vão para vocês. E isso é agrupção. 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 E isso é agrupção.